Olá e bem-vindos a este vídeo sobre o poder das abelhas e a importância de discutir a polinização em todo o mundo. As abelhas são incríveis! Elas são polinizadores importantes e desempenham um papel crucial na produção de alimentos em todo o mundo. Cerca de um terço dos alimentos que comemos dependem diretamente da polinização das abelhas. Isso inclui frutas, legumes, nozes e até mesmo o café. Mas as abelhas estão enfrentando muitos desafios. A poluição, as mudanças climáticas, as doenças e os pesticidas estão afetando seu habitat e sua capacidade de sobreviver e polinizar as plantas. Como resultado, muitas espécies de abelhas estão em declínio e algumas estão até mesmo em perigo de extinção. É importante discutir e conscientizar sobre a polinização em todo o mundo para garantir que as abelhas e outros polinizadores possam continuar a desempenhar seu papel vital na produção de alimentos e na manutenção da biodiversidade. Além disso, a polinização também é importante para a economia. A indústria agrícola é um setor importante em muitos países e depende das abelhas para a polinização. Sem as abelhas, a produção de alimentos seria afetada, levando a um aumento nos preços e a uma diminuição na disponibilidade de alimentos. As abelhas são animais incríveis, com uma organização social altamente complexa. Elas vivem em colônias bem organizadas e cada indivíduo tem uma função específica. As abelhas operárias são responsáveis pela coleta de néctar e pólen das flores, enquanto a abelha rainha é responsável pela reprodução. As abelhas também se comunicam entre si usando uma variedade de sinais, como danças e feromônios. O poder das abelhas é tão impressionante que os humanos têm tentado imitá-las. A biomimética é uma abordagem de design que se inspira na natureza para criar soluções para problemas humanos. Um exemplo disso é a criação de drones que imitam o comportamento de coleta de néctar e pólen das abelhas para polinizar plantações. Em resumo, as abelhas são incríveis e desempenham um papel vital na produção de alimentos e na manutenção da biodiversidade. A polinização é essencial para garantir que as abelhas possam continuar a poder desempenhar esse papel. É importante discutir e conscientizar sobre a polinização em todo o mundo para garantir que as abelhas e outros polinizadores possam continuar a prosperar e ajudar a alimentar o mundo. Obrigado por assistir e espero que você tenha aprendido algo novo sobre o poder das abelhas e a importância da polinização. Se você gostou de nosso vídeo sobre polinização das abelhas e deseja receber vídeos toda semana relacionados à vida animal, peço que deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Até a próxima!